olá gente boa tudo bem com vocês espero que sim e hoje para passar para mais esse vídeo né pessoal pessoal estou hoje aqui no no polo é o polo de apoio santa cor do piauí né polo de apoio às universidades ou seja só o que se você vê aí no meu no meu canal a postei um link falando sobre isso mas eu vou falar aqui de forma sucinta né relebrar um pouco pessoal essa essa obra que ela começou em junho de 2012 no qual eu entrei nessa obra né e fiquei na empresa até mês dois de 2013 quando foi 2016 eu prestei vertibular para a história passei aí quando foi em 2017 estudei quando foi em 2021 é terminei a graduação aí em 2021 mesmo período do mesmo ano eu iniciei após a pós-graduação e hoje 15 de de abril de 2024 2023 volto aqui no polo de novo para uma especialização em programação e dispositivo móvel né eu espero aqui daqui a 18 meses tá finalizando essa especialização tá bom esse é um pequeno vídeo pessoal só para mesmo para informar vocês que me segue de forma direta e de forma indireta tá bom peço a deus que abençoe na sua nova jornada e que tudo derá certo para a honra e glória a deus tá bom esse é o vídeo esse é o pequeno vídeo de hoje beleza valeu pessoal e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma